até que seja lançado oficialmente, entendeu? Falta um minuto. Falta um minuto. Aí, bosta, você vai ter que distrair eles uns cinco minutos. Já está conectado? Não, vou liberar agora. Então, vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, um. Foi. Onde que está a parte de... Embaixo, ó. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um webinário do BNI Brasil. Hoje teremos a participação especial do Christian Barbosa. E... Pessoal, estamos transmitindo também ao vivo no YouTube. Então, caso queira compartilhar também com mais pessoas, estamos ao vivo no YouTube. É TV Canal BNI Brasil. Então, se você colocar lá TV BNI Brasil, também enviar esse link para outras pessoas, para que elas possam estar também nos acompanhando nessa live, seria TV BNI Brasil no YouTube. Tá bom? Vamos compartilhar. E, como eu falei, hoje temos o Christian conosco. Também está o nosso CEO, o Marcos, que tem nos acompanhado também nos nossos webinários toda quarta-feira. Eu vou iniciar agora apresentando o nosso CEO do BNI Brasil, o Marcos Martins. Boa noite, Marcos. Seja muito bem-vindo a mais um webinário do BNI Brasil. e é com você a palavra. Ok. Ok, pessoal. Também agradeço a participação de todos. Agradeço também o Christian Barbosa por essa oportunidade. Eu já conheci o Christian há algum tempo. O trabalho dele é muito interessante, a questão de produtividade. Ele vai estar hoje, né? Vou ler um pouquinho. Vou ler aqui rapidamente uma breve apresentação do Christian. E aí eu já passo a palavra para ele. Vamos lá. o Christian Barbosa, empresário, baracharel em ciências de computação, investidor anjo, é considerado o maior especialista em produtividade no Brasil, autor de seis livros bestsellers, apaixonado por produtividade e alta performance. Oferece uma solução prática e mensurável para quem deseja uma vida mais equilibrada e resultados consistentes. Há mais de uma década, desenvolve uma série de pesquisas que transformaram o método tríade numa referência de produtividade para as maiores empresas globais. Então, tá, sem mais delongas, passo a palavra para o Christian. Abraço. Obrigado, Marcos. Obrigado, Matheus, aí pelo convite e aí pela introdução. Queria dar boa noite aí para todo mundo que está assistindo a gente aqui nesse nosso papo, seja pelo, aqui pelo Zoom, seja pelo YouTube. Espero que eu te ajude hoje a repensar um pouquinho sobre o teu negócio, né? A gente está vivendo um momento coronavírus, um momento onde está todo mundo realmente pensando, cara, o que vai ser daqui para frente, né? E eu tenho ouvido de tudo que é lado assim, diferente. Desde bancos de investimentos aqui nos Estados Unidos, eu participei, toda semana esses bancos têm feito reuniões com alguns clientes e uma das coisas interessantes é que eles dão umas previsões, né? Às vezes alguns são os caras mais terroristas, outras vezes são os caras mais otimistas, falando da retomada do mercado e tal. Eu sempre gosto de pensar o seguinte, eu acho que os nossos pensamentos guiam os nossos resultados. Então, a partir do momento que a gente começa a pensar em coisas ruins, o que acaba acontecendo é que a gente não consegue fazer o resultado positivo acontecer. A gente vai estar vivendo momentos, obviamente, de grande desemprego, vamos estar vivendo momentos duros para a economia brasileira, mas é nesse momento que tem oportunidade, porque olha só, às vezes o teu concorrente quebrou, o teu concorrente quebrou, mas você está de pé ainda e você está de pé, às vezes, com uma oferta mais eficiente, com um custo mais eficiente. Se você se preparar agora nesse momento para repensar o teu negócio e tudo que dá para vir, o que acaba acontecendo é que você muda esse jogo, é que você literalmente começa a ter um resultado diferente lá para frente. Então, eu acho que é o momento da gente parar, repensar o negócio, repensar o que vai acontecer. Eu espero que a minha apresentação hoje aqui para vocês é que é literalmente falar sobre o quê? Como que você pode empreender com mais liberdade de tempo, com mais liberdade? Porque, assim, as pessoas ainda acham que trabalhar duro é o que dá resultado. e eu quero provar para vocês que isso é uma verdade do século anterior, da década anterior. A gente hoje, quem trabalha duro, muitas vezes, é uma pessoa que não tem o resultado, que ela acaba perdendo o seu resultado. Eu vou explicar isso para vocês aqui e vou trazer algumas pesquisas com provas que eu estou te falando. E não adianta só ter liberdade. A gente precisa ter, obviamente, segurança de que a empresa está crescendo, de que a gente está fazendo uma boa gestão, de que a gente está se desenvolvendo com aquilo que a gente precisa de verdade. Então, entender essas duas grandezas da liberdade e da segurança, como que a gente integra no nosso negócio, pode mudar literalmente a nossa vida. E o momento Corona é um momento muito positivo para a gente repensar a empresa. Claro que a gente tem uma demanda menor, a gente, às vezes, fechou para algumas pessoas aqui, às vezes, você está totalmente parado, pensando o que vai acontecer. Esse é o momento de você repensar realmente o próximo passo, porque a única desculpa que você não tem agora é a desculpa de tempo, para a maioria. Ah, Cristian, mas eu continuo trabalhando do mesmo jeito. Tudo bem, mas talvez você tenha menos tempo no trânsito. Então, no mínimo, você ganha uma meia hora por dia. Não adianta a gente querer dizer que não. É aquela coisa, chora quem quiser, chora, mas tem gente que está aí vendendo máscara de coronavírus e ganhando muito dinheiro com isso. Então, acho que a gente pode fazer uma coisa muito diferente dentro da nossa rotina, no nosso dia. Eu gosto de, e quero começar vocês com uma frase que eu coloquei nos meus livros e tenho defendido muito, que é o seguinte, para de correr e comece a andar. Todo mundo hoje está correndo. Você perguntou para alguém na rua e como é que está a sua vida? A pessoa fala, nossa, estou na correria, estou correndo para caramba. Todo mundo virou corredor hoje e a gente tem que entender o seguinte, cara, se eu estou correndo tanto, significa que internamente eu já aceitei essa correria. Significa que quando eu estou correndo ao ponto de responder para os outros que a minha vida está corrida, que a minha vida está na correria, eu internamente aceitei esse padrão e eu começo a viver nesse padrão, eu começo a responder para os outros dentro desse padrão de correria. e aí você obviamente aceitou esse resultado que você tem de estresse, cansaço e turbulência que todo mundo está vivendo. O que eu defendo para as pessoas desde que eu comecei a estudar produtividade há muito tempo é vamos parar de correr e vamos começar a andar e é possível a gente fazer uma andança muito melhor, é possível a gente trabalhar um pouco mais com isso. Eu tenho algumas perguntas aqui para vocês, deixa eu dar a primeira pergunta só para aquecer e testar. O pessoal aqui foi gracioso em me pedir. Quem já assistiu alguma palestra minha aqui das pessoas que estão aqui obviamente só vai poder responder quem está no Zoom. Quem já assistiu alguma coisa minha? Essas perguntas aqui eu vou fazer mais uma para vocês daqui a pouco. E aí obviamente a gente vai conseguir entender um pouquinho sobre o que a gente está fazendo algumas coisas que eu vou falando aqui entender qual é a tua posição com relação a esse tipo de pontos que eu vou estar trazendo na palestra. Eu vou parar ela aqui e basicamente 73% de vocês nunca viram em uma palestra minha e 27% já viram em uma palestra minha. Bem, para quem não viu uma palestra minha eu faço uma breve apresentação sou o Christian Barbosa sou especialista em assunto de produtividade tenho 7 livros sobre produtividade escritos entre eles o Tria do Tempo que é o meu maior best-seller e vários outros que eu escrevi sobre esse assunto. Eu comecei minha carreira bem jovem quando eu tinha 14 anos eu quis montar uma empresa desde jovem eu tinha 7 anos de idade e na cabeça eu queria ser empresário e aí eu comecei a comprei meu primeiro computador ganhei de presente um dos meus pais com muita dificuldade meu primeiro computador com 7 anos comecei essa história de informática literalmente tecnologia eu com 9 para 10 anos eu comecei a programar aprendi a programar me apaixonei por isso e programei minha infância inteira até que com 14 para 15 anos eu queria ter empresa ninguém queria ser meu sócio e aí eu acabei pedindo para os meus pais depois de muito curso com a minha mãe para ela tentar conseguir para mim uma autorização para eu fazer uma prova da Microsoft porque a Microsoft tinha uma prova se você passasse na prova você virava o profissional deles mais jovem do mundo porque eu tinha 14 para 15 anos não deixavam fazer a prova porque era só a prova maior de 21 mas depois de muito insistir minha mãe conseguiu essa autorização fiz a prova aí eu passei me tornei na época o profissional da Microsoft mais jovem do mundo a Microsoft convidou para ir para lá mas eu queria ter minha própria empresa mesmo com a experiência de Microsoft e ninguém queria ser meu sócio e o que acabou acontecendo foi que eu aprelei para o meu pai o pai trouxinho e ele não entendia nada de tecnologia de informática nada ele era literalmente uma pessoa focada em propaganda como é até hoje mas ele abriu minha primeira empresa o CNPJ nasceu na Junta alguns meses depois de eu fazer 15 anos e essa empresa só funcionava de tarde porque eu estudava de manhã na escola mas um ano depois essa empresa ela fez o primeiro portal de internet da América Latina quando eu estava com 18 anos essa empresa tinha muita gente trabalhando dentro dela terceiros diretos e indiretos a gente fez projetos como o suporte ao primeiro internetbank do Brasil que foi o do Bradesco portais da Globo da Tribuna de Santos enfim uma porrada de portais eu tinha uma galera trabalhando centenas de pessoas trabalhando dentro desses projetos a minha empresa estava faturando milhões a gente era aí um dos líderes de mercado naquele segmento eu montei uma fábrica de software literalmente naquele momento só que eu estressei comecei a trabalhar pra cacete trabalhar duro porque era isso que eu fui treinado ninguém aprende na escola na faculdade como que você toca um negócio mas a gente quando o negócio começa a crescer você tem muito faturamento muita gente muita responsabilidade então a gente você vai fazendo do jeito que você aprendeu e aí mesmo com um time muito fera acabou acontecendo que eu comecei a trabalhar 16, 8 horas por dia sábados e domingos trabalhar duro era o meu negócio e aí eu comecei a ter problemas de saúde graves e eu cheguei a ter um tumor no meu tubo digestivo eu fui pro médico fazer a biófita pra ver que tipo de tumor que era que tratamento fazer e aí foi o cara falou meu você tem que fazer um curso de gestão de tempo e eu achei idiota aquilo naquele momento mas aí eu como um bom nerd que sou até hoje eu fui fiz o curso curti aquele negócio e eu falei pra minha secretária me escrever em tudo que tivesse curso daquele negócio eu fiz o curso deles várias vezes e aí o que acabou acontecendo foi que eu virei instrutor de uma empresa americana desse negócio de produtividade depois fui instrutor de mais outras duas empresas internacionais e aí no meio desse negócio eu mudei cara aprendi aí eu saquei o seguinte como eu fui idiota trabalhando de 18 20 horas sábado e domingos eu não tinha a menor gestão do meu tempo eu não sabia gerenciar planejar priorizar era tudo acontecendo assim ó uma urgência atrás da outra quando eu falei cara como dá pra aliviar isso mudou a minha vida literalmente mudou a minha vida e aí eu comecei a ter mais tempo comecei a trabalhar mais sábado e domingo fiz meu tratamento de saúde consegui passar na faculdade que eu bombei por falta dois anos literalmente bombando por falta enfim e aí eu falei cara isso é legal eu virei instrutor desses caras uma ou duas vezes por mês eu fazia porque eu tinha uma empresa e aí o que acabou acontecendo eu falei pô eu tô querendo expandir a minha empresa de software pra outros países já tava no momento de fazer isso aí eu falei pra eles o seguinte eu vou fazer um software vou botar o método desses caras mas o que funcionar melhor eu obviamente vou divulgar e aí eu vendo o software pra eles aí eu resumindo a história nenhum dos três métodos funcionava mas tinha uma coisa que as pessoas faziam com um dado com base em estatística e matemática que dava um resultado pra produtividade dele e aí pegando esses dados fazendo testes depois com nossos clientes isso gerou um livro na época chamado Tríade do Tempo que eu publiquei em 2004 a primeira versão se você ler o meu livro de 2004 e ler o livro de 2018 que eu já escrevi esse livro várias vezes por causa de atualização de dados o de 2004 não tem nada a ver com o de 2018 é totalmente coisas que nem tinha tanto dado ainda mas já era uma evolução gigantesca porque existia na época bem depois esse negócio de produtividade cresceu as empresas começaram a usar essa metodologia que tava no livro eu nunca imaginei ser palestrante ser cara de curso não é disso eu sou um cara de TI eu gosto de programar eu gosto de ficar no computador esse é o meu negócio o palco pra mim aconteceu eu nunca quis estar no palco e aí o que acabou acontecendo foi que eu falei putz tem uma demanda gigante sobre esse negócio de produtividade aí eu acabei vendendo a minha empresa e depois acabei montando outro desse negócio de tecnologia e fiz uma fusão na época com uma empresa do grupo da Prax que era do Washington Liveto fui sócio do Washington durante alguns anos depois vendi essa empresa de novo e fiz duas coisas montei um fundo de investimentos que na época era uma empresa de investimentos pra investir em startups que eu faço até hoje então hoje eu tenho 14 startups investidas dentro do putz, isso aqui eu nem mostrei mas isso aqui é uma foto deu com 15 anos porque tem gente que fala assim você não montou uma empresa com 15 anos está aqui a prova do mais novo da Microsoft e olha só essa foto aqui toda vez que eu vejo ela eu faço ter pensamentos positivos que essa foto aqui é a prova de que qualquer ser humano evolui olha isso aqui eu pareço um rato e olha como eu sou hoje um rato melhorado enfim hoje eu tenho 14 startups investidas eu sou um investidor anjo atuo muito forte com essas startups algumas nos Estados Unidos aqui onde eu resido algumas na Europa e algumas também no Brasil e montei a Triad como negócio pra ajudar grandes empresas a terem mais performance a gente atendeu mais da metade das maiores empresas do Brasil há dois anos atrás ano passado ano retrasado eu vendi a Triad pro grupo SBPNL então hoje eu foco só em tecnologia desenvolvendo novas startups desenvolvendo novos produtos aí de tecnologia e agora focado em pequenos e médios empreendedores que eu tenho feito bastante coisa com relação a isso bem se você não ouviu falar sobre isso ainda você tem que ouvir falar sobre isso que é a inteligência artificial isso vai mudar o mundo isso vai mudar a tua empresa e eu sou assim não Nostradamus mas confia nesse meu dado entre 5 a 10 anos de cada 10 pequenas médias empresas que existem hoje no mercado 7 vão quebrar porque não conseguiam entender esse lance da tecnologia da inteligência artificial de você digitalizar o teu negócio eu sei que a gente está vivendo num momento onde o coronavírus obrigou você a estar mais digital você fazer reunião digital você viver coisas digitalmente mas isso foi a vida te dando um pé na bunda te empurrando pra você literalmente fazer uma digitalização do seu negócio mas tem que ser mais profundo do que isso sabe porque tem muita empresa que passou o corona ah não não vou mais fazer robótese não vou mais ter nada na internet não e a gente tem que entender que cara você já entrou na internet você tem que continuar na internet por não entender esse negócio de tecnologia dentro do seu dia a dia todo mundo tem que se ligar nisso o que que tem quando a gente fala de tecnologia olha só esse vídeo que eu acho que vai funcionar pra vocês espero que funcione direitinho o áudio mas olha só esse vídeo depois eu comento sobre ele e coloque no chat se vocês estão ouvindo direitinho e aí e aí Vamos lá. 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 Inteligência artificial é formada por três coisas. Vamos lá. Você está gerando dados a todo momento. Para você que vem de serviço, que tipo de cliente, qual o melhor momento, qual a melhor hora de você fazer alguma coisa, você não sabe isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar mais para fazer o que? Você tem o resultado. Você tem o resultado do que você tem, enquanto outras pessoas estão usando de forma diferente. O que você tem o ferro, o que você tem o você tem que vender. eles conseguiram diminuir até o tempo que a loja ficava aberta eles começavam a ficar aberta todos os momentos eles começaram a vender mais faturaram mais com mais lucro então se até um açougue pode usar inteligência artificial, o que você está esperando dentro do seu negócio então ou você digitaliza a sua cabeça o seu mindset, ou você não consegue competir mais no mercado, tem gente que ainda não fala com o seu celular eu vou passar uma pesquisa aqui enquanto eu falo isso do celular pra vocês deixa eu pegar aqui a outra eu vou passar uma pesquisa aqui pra vocês que eu quero perguntar, e vai rolar aí como é que está vocês com relação a tecnologia respondem aí pra mim, como é que está vocês aí, a sua empresa hoje com relação a tecnologia olha só que louco tem gente que ainda não fala com o seu celular cara, como assim você não fala com o seu celular tem gente que no Brasil, quando eu falei essa frase, falou assim, cara, como assim falar com o meu celular eu sou maluco cara, se você não fala com o seu celular, você já está muito atrasado você pode virar pro seu celular e pedir qualquer coisa eu falo com o meu celular, eu falo com a minha lâmpada eu falo com a minha casa eu falo com a TV, cara, dá pra você falar com todo mundo hoje todo mundo sem ser gente, olha que fantástico significa que o teu celular você fala assim, ok Google olha, perguntar how is the weather perguntar pra ele, como é que está o tempo something went wrong, please try again peraí how is the weather nossa, deu pau veio só porque eu fui mostrar, ficou com vergonha how is the weather something went wrong please try again sei lá o que deu acho que o serviço caiu só porque eu fui mostrar pra vocês mas assim funciona, em geral funciona você pode pedir qualquer coisa pro teu Google hoje qualquer coisa pro teu negócio pra esse tipo de aplicativo pra Alexa você vai falar, Alexa how is the weather here Alexa é um aparelhinho Alexa how is the weather here right now in winter garden it's 28 degrees celsius with cloudy skies Alexa, stop se eu perguntar pra ele qualquer coisa ele fala pra mim se eu falar assim Alexa, liga o meu alarme ou falar pra ele assim Alexa quando o sol se pôr liga a minha luz da frente quando o sol nascer desliga a luz ele faz isso automático exemplos babacas mas que hoje já estão disponíveis e muita gente ainda não usa olha só quando a gente fala de tecnologia olha isso 4% falam que estão bem atrasados 63% que usam o básico é a maioria das pessoas quando fala básico ele tá dizendo que usa o Zoom que usa sei lá um Google alguma coisa pra compartilhar tem gente que tá com um sistema bem avançado aqui e tem pouquíssimas pessoas que já estão no nível bem avançado com inteligência artificial integração total e às vezes mesmo esses que estão com integração total não estão usando os dados então tem dados tem integração mas não tem às vezes inteligência sobre dados às vezes grandes empresas que foi meu negócio a vida inteira às vezes você chegava numa dessas grandes empresas quando você pedia dados pra aumentar a produtividade dos caras eles não conseguiam muitas vezes fazer com que os dados literalmente acontecessem da forma correta ou que fossem usados da forma correta eles se perdiam com relação a isso então ou a gente se digitaliza com o cabeça ou a gente não muda olha só algumas coisas interessantes tem um aplicativo aqui chamado brain.fm e aí tem esse site aqui você vai no site brain.fm barra Cristian Barbosa faz uma conta com isso aqui porque primeiro você vai ganhar desconto acho que eles dão 20 ou 25% desconto 15 ou 20% acho que é 20 segunda coisa tem conteúdo específico indo pela minha conta o que faz o brain.fm? inteligência artificial com neurologistas foram mapear o seguinte o que faz o cérebro performar melhor? e aí eles começaram a descobrir algumas músicas que fazem com que o teu córtex pré-frontal com algumas regiões do teu cérebro aumenta o nível de foco concentração ou quando você quer dormir então olha só ele tem estudo científico tem patente pendente tem publicações revistas médicas isso daqui é o eletroencefalograma de uma pessoa com aqueles sons placebo que você vai no YouTube e põe músicas para concentração isso é placebo não funciona quando você faz isso no Spotify e quando você faz com o brain.fm cara, não acredita em mim baixe esse aplicativo e testa você vai aumentar sua capacidade de leitura foca no trabalho vai reduzir tua procrastinação por que eles fazem isso? isso é inteligência artificial começou a monitorar o ECG do cérebro as ondas como é que estava ativando e desativando e começou a fazer o seguinte esse tipo de som melhora esse tipo de som piora e criaram uma música para o cérebro não para o teu ouvido você não tem que gostar o teu cérebro tem que ser alimentado com isso usando inteligência artificial tem aqui uma outra startup minicontent.com o que faz a minicontent.com? tem muita gente que precisa estar na rede social no Facebook no Instagram no Twitter mas não tem saco para criar imagem texto e conteúdo cara, a minicontent cria isso para você então tem gente que às vezes fala assim cara, vou contratar uma agência para fazer meus posts e tal, não sei o que vou pagar mil reais por mês para a agência por duzentos reais você faz isso por inteligência artificial com a minicontent então eles criam a imagem o texto pequeno, né geralmente um parágrafo ou dois no máximo e as hashtags e ele analisa o que que teus clientes estão gostando para fazer o que? criar novos conteúdos com base naquilo que mais engaja teus clientes com inteligência artificial tem vários produtos desses tem vários vários, vários vários produtos desses então ou seja a primeira parte de você entender como você pode empreender com mais obviamente liberdade e segurança é você ter uma base de tecnologia tecnologia faz a diferença agora você precisa ter liberdade e eu gosto dessa cena aqui eu nos últimos anos virei velejador há dois anos dois anos ou um ano é, dois anos vai fazer esse ano não, um ano esse ano eu comecei a velejar e cara não tem coisa mais gostosa no mundo eu nunca pensei que fosse gostar disso não tem nada mais do que liberdade isso aqui é a imagem de drone de um veleiro de um amigo meu lá na Noruega cara olha que liberdade não tem nada mais ferrado do que isso é o que que te dá liberdade primeira coisa é você mudar o teu mindset tem gente que fala o seguinte cara mas o boi só engorda com o olho do dono tem muita gente que pensa isso se você pensa nisso primeiro que você é velho ponto você é velho segunda coisa que a tua gestão tá errada porque não tem alternativa não Christian mas aqui na minha empresa o boi só engorda com o olho do dono beleza então faz pelo menos um olho biônico um robô pra olhar o seu boi ok que não seja você porque se você depender de olhar os seus bois sabe o que vai acontecer você quebra você quebra quando você não tem saúde você quebra quando você não tem tempo você quebra quando a tua agenda não consegue tem muito empreendedor que só cresce onde a agenda dele permite atender e aí ele não consegue desenvolver o próximo passo na carreira e na empresa dele a empresa fica pequena ele não consegue mais ter como fazer a empresa escalar que é o nosso negócio hoje tem que aprender a escalar aí vem aquela coisa eu preciso trabalhar duro que é outra coisa que você ouviu cara olha só você não tem que trabalhar duro eu já falei isso pra vocês trabalhar duro hoje eu digo o seguinte quem trabalhar duro hoje primeiro é um cara que não tem conhecimento sobre produtividade segundo ele pode literalmente ter uma gestão péssima da empresa dele e terceiro ele pode ser idiota mesmo porque tem idiota que gosta de sofrer então esse tempo mais é que sofrer mesmo olha só que coisa não sou eu que estou falando mas a gente deu muita consultoria para grandes empresas das mil maiores empresas do Brasil eu atendi mais da metade cara a gente fez muito projeto de redução de hora de trabalho chegou em muita empresa eu falava o seguinte cara tua equipe trabalha 8 horas mas eles não entregam as 8 horas eles entregam sabe o que às vezes as 8 horas de trabalho o teu time está entregando 5 horas 5 horas e 15 5 horas e 45 6 horas e o resto o resto está sendo enrolado desperdiçado é hora que não conta e aí o que acontece o cara tem que trabalhar 10 horas para conseguir entregar 7 8 de trabalho então ele alonga o expediente para entregar mais mas na verdade ele está sendo improdutivo e aí várias faculdades começaram a fazer o seguinte cara qual que é o limite de trabalho quantas horas tem que trabalhar porque tem cara que falou o seguinte cara mas é o seguinte eu estou empreendendo a empresa é minha então eu vou dar um gás no começo vou trabalhar 100 horas por semana e daqui a alguns meses a empresa vai estabilizar e aí sabe o que acontece quando estabilizar essa empresa aí eu relaxo eu fico tranquilo muito bem é errado olha o que os caras descobriram descobriram o seguinte foram mais de 3 faculdades que fizeram esse estudo acho que esse aqui é de Stanford ou da New York University os caras descobriram o seguinte qual que é o limite de horas e o limite é 50 horas se tu passar de 50 horas na semana você já está sendo improdutivo está perdendo a tua energia e está obviamente se desfocando eu vou mais além do que isso você com produtividade o que eu tenho desenvolvido para os empreendedores do grupo que eu chamo de ELS que é empreender com liberdade de segurança eu falo para ele o seguinte cara quem foi que falou que você precisa trabalhar de segunda a sexta para que trabalhar de segunda a sexta é o seguinte cara trabalhei de segunda a quinta pega a sexta-feira para você quem trabalha de segunda a quinta tem o mesmo resultado do cara que trabalha de segunda a sexta se souber ser produtivo souber ter uma boa gestão souber funcionar aqui tem um exemplo da Microsoft que ela reduziu a carga horária para quatro dias aumentou a produtividade não só eles um monte de outras empresas já fizeram esse tipo de movimento com mais produtividade só que o que faz para você ter essa liberdade primeira coisa é o seguinte você precisa aceitar esse novo padrão se você não mudar seu time não muda segundo ponto você precisa aprender a ser produtivo técnica de planejamento de priorização de como reduzir urgência de como focar no importante de como criar uma estratégia alinhada com esses objetivos quarto terceiro você tem que ter uma cultura ganha-ganha que é isso não é você trabalhar de segunda a quinta e o teu time se matando 12 horas não porque você mata eles também você tem que fazer uma equipe que é produtiva e essa equipe também está trabalhando menos está entregando mais trabalhando menos esse é o foco de você ter uma gestão mais eficiente e por último quem falou que você precisa hoje ser o líder de tudo você pode ter gestão na nuvem você pode ter a gestão descentralizada distribuída uma gestão que funciona independente do que você está fazendo do tipo de negócio que você tem dá para você fazer se você tiver os modelos certos só que o que acontece no dia a dia do empreendedor ele está num barco uma canoazinha e ele tem dois papéis um que está remando para frente e outro que está remando para trás e ele não sai do lugar sabe o que ele faz ele fica girando entre ele próprio então o cara que está focado no dia a dia fica vendo ali o detalhezinho do caixa dos probleminhas das vendas está ele vendendo para os caras sabe o que acontece a empresa ela roda mas em torno de si própria agora o outro cara que olha para a estratégia para uma visão de produto para uma entrega diferente para a criação de uma empresa ágil para a execução para sistemas esse cara muda o negócio já vou falar para vocês a ordem de fazer isso então o que você tem que entender onde você bota o teu tempo o teu foco é onde o teu resultado está nascendo ou onde o teu resultado está se perdendo dentro do teu dia a dia porque tem muita gente perdendo resultado e aí quando você começa a ter liberdade você tem que buscar segurança e o que dá segurança como eu estou aqui no tema do veleiro isso aqui é como um veleiro ancora como que você segura um veleiro de três toneladas que na verdade é como se fosse uma grande bola no meio do mar andando para lá e para cá e como que você segura ele com ventos absurdos ou com correnteza absurda essa é assim que uma âncora é cravada no meio do oceano então se você olhar esse vídeo eu fico impressionado ele crava ele puxa ele dá uma resinha no barco essa âncora entra na areia e você está seguro ali contra os seus ventos contra essas situações e você tem que ter a âncora na sua empresa também o que te dá segurança para você fazer a empresa funcionar e aí eu quero te dar os cinco passos que eu defendo para fazer essa empresa funcionar bem primeiro é o seguinte e é nessa ordem primeira coisa que você tem que ter depois da tua estratégia tem que ter indicadores e metas muito claras eu fico de cara quantos empresários não tem indicadores dentro do seu negócio sabe o que é indicador? é um negócio que você olha numa página e você vê quatro ou cinco gráficos que te mostram exatamente se a sua empresa está bem se está mal a direção que está tomando o resultado que ela teve o que está acontecendo com relação ao seu negócio sem você precisar ficar perguntando para dez caras sem você precisar em vários sistemas para levantar informação se você não tem indicadores na sua mão você não tem gestão você tem surpresinhas que acontecem em todo momento segundo ponto você tem que ter processos processos cara, eu defendo processos falo de processos a todo momento só que hoje a gente está num nível superior de processo eu estou falando não só de processos engessados que eu tenho que fazer o meu cara seguir o passo a passo eu estou falando de processos mais distribuídos onde eu faço o meu time pensar também em torno de um padrão que eu desenvolvi terceiro sistemas eu tenho que ter sistema para gerenciar qualquer coisa hoje em dia não se faz uma empresa sem sistema tem que ter um sistema de vendas tem que ter um sistema de emissão de notas tem que ter um sistema de clientes tem que ter um sistema de gestão de processo tem que ter um sistema para delegar tarefas que você não pode mais ficar delegando na tua cabeça tem que ter um sistema para capturar clientes para fazer marketing com os seus clientes você não tem sistema você tem problemas simples ah, Cristian mas sistema dá muito problema claro que dá mas sem eles vão te dar muito mais então você tem que ter sistemas e tem que usar bem esses sistemas ah, mas eu não entendo nada de tecnologia quem foi que falou que você precisa ser o cara de tecnologia para usar o sistema você não precisa ser esse cara você pode ter qualquer pessoa que entenda disso até um terceiro que você pode contratar num site como Fiverr, Orkana, Guru.com que você terceirize esse trabalho para implementar para você depois rotinas e métodos de trabalho o que é isso? eu tenho processo eu tenho sistemas eu tenho meus indicadores eu tenho que criar rituais para as pessoas como que ele opera isso aqui na empresa como que ele faz isso aqui funcionar do jeito correto é como se fosse ser no teu dia não estou falando aqui só de prioridade pessoal estou mais focado no empreendedor mas tem pessoas que fazem eu quero ler eu quero pegar um livro eu quero ler beleza, você quer ler um livro tipo o treino do tempo mas você não consegue ler você compra um livro e não lê porque você não tem um ritual para fazer aquilo para todo dia você fazer aquilo um pouquinho e aí você não faz e por último pessoas e quando eu falo isso choca a maioria aqui é como assim pessoas é por último ah, esse cara é nerd ele não gosta de pessoas bem, eu prefiro as máquinas do que as pessoas porque cada vez mais o ser humano está idiota não sei vocês mas o ser humano ele com a rede social gente do céu estou escrevendo um novo livro sobre inteligência artificial o futuro da produtividade e eu estou vendo alguns estudos muito interessantes o quanto que as redes sociais estão deixando a gente idiota cara, eu fico de cara eu falo isso e as pessoas continuam perguntando de vez em quando quando dá vontade eu faço lives no meu Instagram e aí eu faço uma live aí o cara vira pra mim e fala o seguinte eu estou no meio da live eu falo do livro ah, eu tirei do tempo o cara vem e me pergunta onde compra o seu livro? cara, isso acontece direto assiste uma live minha que você vai ver que tem sempre um figura que manda essa pergunta aí me irritei eu falei cara, faz o seguinte vai na porra do açougue pergunta pro açougueiro se tem picanha se tem alcatra e se tem tria de do tempo porra sério o ser humano hoje tá estúpido ao quadrado as pessoas elas não querem mais pensar é mais fácil jogar uma pergunta idiota ao vento do que pensar então eu vou começar a usar uma camisa eu não sou o Google porque as pessoas me perguntam cada coisa idiota que você fala cara então é o seguinte deve ter alguma pergunta aqui no chat de como eu falo com o meu celular e a resposta é vai na porra do Google e aí você pergunta assim se você perguntar como falar com o meu celular sozinho sabe o que vai acontecer? vai trazer de manicômio a todas as marcas de celular tem que especificar o que você quer como falar com o meu Samsung Note 10 ponto a gente vai te dar os comandos então a gente tem que saber pensar pra poder pesquisar então você vai pensar sempre dependendo do terceiro e o mundo cada vez mais burro e idiota como tá ficando infelizmente aí vem isso aqui eu falo que pessoas é por último por quê? porque você sempre ouviu mas sempre ouviu frases do tipo o seguinte cara a coisa mais importante do mundo são pessoas boas na empresa ou você fala o seguinte se eu tivesse um bom vendedor mudaria o meu jeito se eu tivesse um cara muito bom mudaria o meu jeito muito bem claro que experiência é uma coisa importante porém se você pega um cara super experiente um cara fera que você vai pagar uma fortuna pra ele e bota na tua empresa sem indicador sem meta sem processo sem sistema sem rotina de trabalho esse cara faz o que quer ele cria o próprio método dele às vezes ele cria o feudo dele com a equipe e sabe o que acontece? isso não vai conseguir ter performance por muito tempo vai ficar uma desorganização vai dar rolo vai dar treta você não tem que procurar profissionais brilhantes no mercado pagando uma fortuna pra eles você tem que procurar pessoas normais que façam um trabalho brilhante porque você dá toda a organização do que tem que ser feito isso é simples e quando eu falo isso as pessoas falam assim cara isso não acontece e aí eu tava numa live e um desses idiotas que pergunta se compro meu livro onde compro meu livro que aliás o meu livro se compra numa livraria se você ainda não sabe onde compro o livro ele falou quero ver você fazer isso acontecer eu falei beleza vou fazer fiquei pensando sabe o que eu fiz? eu falei assim cara eu vou fazer o seguinte eu vou abrir uma empresa só com moleque só com menino vou contratar adolescentes 15, 16, 17, 18 anos vamos ver o que acontece olha só fundei a primeira chamada Geek Root a Geek Root eu fundei em setembro de 2019 hoje já tem mais hoje já tem nove funcionários mas no começo a gente tinha cinco funcionários quando eu fiz essa apresentação esses dados aqui o mais novo tinha 16 anos tinha um moleque de 17, 19 dois de 19 e um de 20 o de 20 inclusive era meu filho que nunca trabalhou em lugar nenhum só que pra fazer essa empresa acontecer quem que era o diretor da empresa quem que era o cara que conhecia mais eu eu fui lá eu falei assim eu vou tocar essa empresa eu vou voltar a criar uma startup do zero com moleque com menino que nunca trabalhou que nunca teve carteira de trabalho que não sabe porra nenhuma pra provar pras pessoas que essa empresa pode dar certo muito bem o que eu fiz primeiro? antes de contratar essa galerinha eu fui desenhar os processos eu o Christian desenhei os processos eu usei vários sistemas pra criar rituais pra criar procedimentos pra criar documentação a gente colocou sistemas de comunicação de trabalho reunião remota detalhe eu encontrei acho que dois deles pessoalmente os outros todos são remotos trabalham de casa trabalham de casa essa empresa foi lucrativa no primeiro mês essa empresa vai bater em setembro de 2020 provavelmente dois a três milhões de faturamento de dois milhões e quatrocentos a três milhões de faturamento com meninos fazendo um trabalho de gente grande de adulto porque primeiro que idade não tem nada a ver com competência segundo que gestão faz pessoas normais fazerem um trabalho brilhante esses meninos todos são brilhantes tem uma boa cabeça são inteligentes como a maioria das pessoas só que se eles não tivessem processos sistemas padrões como fazer eles não sairiam do lugar e isso faz esses meninos acontecerem isso faz o resultado dar certo então meu tempo aqui com vocês é escasso hoje mas cara eu quero aprender mais sobre esses conceitos como que eu posso ter liberdade de segurança então primeiro livros separei quatro livros aqui para você ler que vão te ajudar nisso primeiro o que o CEO quer que você saiba do Rancharan o Rancharan é um gênio de gestão vale a pena ler esse livro porque apesar dos exemplos serem muito focados em grande empresa tudo se aplica na pequena empresa um cara com dois funcionários já pode ver esse livro aqui que funciona muito bem tem um livro que eu gosto muito que fala muito sobre simplificação de negócios que é o Six Simple Rules do Peter Thoman que é um cara genial também na parte de processo só que só tem inglês então está aqui em inglês outro livro fantástico Princípios do Rei Dali o princípio ficou famoso aí no Brasil agora mas esse livro é genial eu não dei valor para o livro eu conheci o Rei Dali o Rei Dali estava a dois metros de mim num evento que ele estava dando uma palestra com Jorge Paul Leman eu estava ali babando no Jorge Paul Leman eu nem sabia quem era o Rei Dali ele estava lá com uma audiência muito grande acho que umas 200 pessoas ele estava autografando o livro dele eu falei cara nem vou pegar autógrafo nem sei se esse livro é bom e tal e eu não quis pegar o autógrafo do Rei Dali me arrependi cara esse Rei Dali é um gênio ele cuida hoje do maior fundo de head fund do mundo o cara é genial bilhões de dólares sabe fazer dinheiro e sabe fazer uma gestão ferrada muitas das coisas que eu falo sobre empreender com liberdade de segurança o Rei Dali puta manda bem pra cacete quer ter mais tempo quer ser mais produtivo você precisa ler o Triad do Tempo não precisa nem pensar ah Cristian tem algum outro livro de produtividade no Brasil que funciona não todo o resto é lixo pega qualquer autor nacional picota e joga no lixo não fazem pesquisa não sabem o que falam ela fala besteira ler o Triad que tem muito dado tem muita pesquisa vai te ajudar a fazer você ter mais produtividade outra forma eu lancei como eu falei um projeto focado em pequena e média empresa eu estava cansado de atender grande empresa fiz isso nos últimos 12 anos da minha vida com mais de 100 CEOs o cara ganhou um monte de experiência know-how de consultoria de projetos execução cara em vários países eu curti essa fase de grande empresa mas chegou um ano eu falei cara não quero mais não quero mais então eu saí desse negócio eu falei quero focar agora em quem pequena e média empresária o que é pequeno? é o cara que tem dois funcionários é o dentista que tem uma clínica com uma secretária e mais dois ajudantes isso é pequeno é aquele cara que tem uma indústria que faz caderno ele tem 18 funcionários isso é pequeno é a psicóloga que tem três pessoas na clínica dela ele precisa fazer uma gestão mais interessante e aí eu falei eu vou lançar um projeto totalmente digital não é um curso porque o curso é assim ah paga mil reais em 12 vezes cara não é curso primeira coisa é ele funciona como se fosse um software você paga uma assinatura pro LS significa o que? não tem compromisso ah vou ficar quanto tempo? um mês? dois meses? um ano? três anos? não você fica quanto tempo eu agregar valor pra você então a responsabilidade tá comigo de agregar valor segundo a gente entrega o que pra esse cara? cara isso aqui é a plataforma quando o cara entra aqui ele tem muita coisa ele tem a metodologia ele tem consultorias toda semana tem um consultor meu ou de negócio ou de RH ou de finanças ou de marketing ajudando esses caras a fazer acontecer eu toda semana venho falar com ele sobre o que? sobre como criar uma empresa com mais liberdade de segurança tem um método que eu chamei de 90 dias LS seria um prazo de implantação aí pra você mudar a cabeça da tua empresa a gente criou marketplace pras pessoas pros caras fazerem negócio entre eles tecnologia pra cacete essa sexta-feira agora eu vou dar uma aula de como gerenciar os seus indicadores com Excel vou ensinar os caras a fazer gráfico de dados analisar dados com Excel na semana seguinte com Power BI cara tecnologia na veia isso aqui então quem quiser acessa aí ls.com.br barra BNI ou tira uma foto aqui desse QR Code se você tá vendo que imagem é essa que tá aqui na tela isso é um QR Code se você tirar uma foto você vai direto pro site lá do LS ele não tá aberto o LS ele é só a gente abriu criamos um grupo de teste de empreendedores que tá animal o grupo eu tô com eles no Telegram tá muito bacana e a gente agora daqui a alguns meses vamos reabrir mas eu abri especificamente pro pessoal do BNI eu vou deixar por aqui mais ou menos umas 24, 48 horas no máximo depois a gente fecha de novo o LS pras pessoas então acessa aí ls.com.br barra BNI você tem 10 dias pra experimentar se não gostar vai lá e fala não gostei se o cara devolve o seu dinheiro acabou então é isso transparente preto no branco eu tenho um monte de livro esses aqui são os meus livros vende na livraria então pode comprar na livraria na Amazon é uma livraria eles entregam na sua casa o livro funciona bem também bem pessoal era isso que eu queria trazer pra vocês e aí tinha 45 minutos isso aí de apresentação acho que bateu e agora abriu aí pra perguntas né Cristiano tem uma algumas perguntas aqui na na sessão do do Q&A embaixo tem umas aqui também pelo YouTube então tem uma que veio do YouTube como manter o foco e a saúde mental diante de todas as notícias negativas que somos bombardeados você está no mudo pronto agora eu estou desmutado desmutado é o nosso cérebro ele é uma máquina de pensamentos a todo momento ele está pensando em um monte de coisa certo a gente gera milhões de pensamentos é 55 mil pensamentos por dia se não me engano acho que esse é o número posso estar enganado mas é mais ou menos nessa faixa então seja boa parte dos pensamentos são negativos boa parte dos pensamentos são positivos em geral o negativo está ganhando do momento como agora o COVID agora aonde você vê você bota o teu pensamento é onde o teu resultado acontece então é o seguinte cara eu também tenho um monte de coisa que você fala isso não vai dar certo etc se você olhar para o problema você começa a virar um tatu você pega o problema em vez de você buscar uma solução você vai começar a cavar o problema então você só vê desgraça agora quando você vê o problema e fala cara minha empresa está fechada não estou conseguindo faturar você vai pensar o seguinte legal beleza já sei disso o que eu vou fazer para mudar o que eu posso pesquisar o que eu vou ler o que eu vou estudar o que eu vou desenvolver e você começa a buscar coisas positivas pensar coisas positivas ver exemplos positivos buscar mentores que te inspiram participar de comunidades como o BNI como o LS como outras que existem por aí que você tem pessoas ali pensando positivamente sabe o que acontece se muda isso tem uma citação bíblica que eu acho muito bacana que acho que é mostra bem isso quando Moisés estava indo para a Terra Prometida ele mandou 10 caras para ver como que ia selar essa Terra Prometida os 10 foram lá e aí o que aconteceu quando eles voltaram falaram cara esquece só tem muralhas são gigantes o exército deles é absurdo não sei o que e esses 10 contaminaram milhões que ficaram pelo deserto só que aí foram dois outros caras lá esses dois outros caras que foram voltaram e falaram Moisés é o seguinte o bagulho é difícil porém a gente vai conseguir dar conta Deus prometeu para a gente a coisa vai resolver vai funcionar etc é bem essa parábola tem gente que vai e vê o ponto ruim e tem pessoas que vê as coisas boas então foca no que você vê de bom que isso ajuda você a pensar diferente pode continuar você escolher as perguntas ou eu escolho pode escolher quantas horas de trabalho você recomenda que nós façamos por dia cara cada pessoa é uma pessoa não dá para dizer um padrão por dia você tem que definir o teu ritmo eu consigo entregar bastante resultado trabalhando de 6 7 horas por dia e às vezes na sexta-feira eu não trabalho então precisa ver aí qual que é o que você quer claro que agora em momento de quarentena eu estou trabalhando de segunda a sexta porque eu estou aqui em casa eu tenho duas opções eu vou ficar vendo série eu vou ficar lendo ou vou ficar fazendo alguma coisa útil aqui então eu preciso fazer alguma coisa útil aqui então cada um define Cristian é possível que a alta produtividade pode levar você a exaurir seu corpo como sujeito que isso não acontece olha só ser produtivo é você ter resultados com equilíbrio ao mesmo tempo se você não tem resultados com equilíbrio você não é produtivo então a produtividade ela nunca vai te exaurir a pessoa produtiva ela tem resultado e equilíbrio ao mesmo tempo se ela não é produtiva sou de tecnologia uma empresa de estrutura física manutenção de computadores Vitor Lessa por onde deveria seguir focando nisso nas vendas ou na especialização oferecer esses serviços Cristian boa pergunta aliás eu tenho um amigo do BNI que é o Cleo que está aqui que também é dessa área eu falei o seguinte primeira coisa é se você é de manutenção de computadores cara você tem que ter hoje sistemas que você instala no teu cliente e esses sistemas por um aviso você sabe relação a protocolo de SNMP que dá várias ações que o micro vai ter problema ou tem uma licença errada ou tem um bad block no HD você já recebe isso proativamente e aí você pode ter por exemplo esses dados gerenciados uma inteligência artificial olha eu sei que HD da Quantum depois de 3 anos costuma dar bad block porque eu fiz isso em vários clientes e descobri isso então você já prevendo isso você já pode ver nos teus clientes quem que vai dar problema porque eles tem HD da Quantum por exemplo para dar problema exemplo né estou falando aqui aleatório não que a HD da Quantum dê problema primeiro ponto segundo ponto tem que ser uma máquina de vendas cara a partir do momento que você tem sistemas que fazem manutenção para você tem que ser uma máquina de vendas tem que atrair clientes a todo momento então o que acontece você chega num ponto onde você está gastando seu tempo para atender 10 clientes você não escala e não troz novos quando esse cara não vem novo o que acaba acontecendo é que você não consegue manter o teu fluxo de faturamento você perde um cliente então você tem que pensar o seguinte hoje eu tenho 10 clientes como faz para eu ter 100 como faz para eu ter mil e quando você chegar numa coisa para ter mil clientes eu preciso disso é isso que você precisa fazer hoje para você escalar e para você usar essa tecnologia para escalar putz tem muita pergunta aqui né nos quest answers aqui vai ser difícil responder todas mas vamos lá algumas como reconhecer a possibilidade da inteligência artificial em um determinado negócio por exemplo serviços putz cara essa pergunta é impossível de eu responder só com isso eu acho o seguinte você tem que analisar os teus dados o que você tem de dados hoje o que você gostaria de prever olha eu sou uma escola e eu quero saber quais são os meus alunos que não vão passar no ENEM e que vão passar no ENEM de acordo com a minha história por exemplo isso é inteligência artificial para você fazer uma previsão em cima disso eu sou uma empresa que é sei lá eu sou uma farmácia e eu quero usar inteligência artificial beleza você pode usar por exemplo para você ver o teu estoque para fazer um atendimento mais inteligente para o teu público depende do teu negócio quais dicas você dá para conseguir conversar sócios que não acreditam nesses cinco passos primeira dica bota ele para ouvir pega essa palestra aqui no YouTube manda para ele fala cara dá uma olhada se tiver três que aceitaram isso acabou segundo manda para o saco manda para o saco às vezes está enterrando a tua vida na empresa com quatro sócios idiotas com uma cabeça velha e você está se enterrando junto com ele então é o seguinte cara dá tchau antes que você seja enterrado junto com esses caras simples nem todos vão ver isso não adianta as pessoas não vão ver tem gente que vai morrer com a sua empresa e mesmo morto o cara vai achar que não foi a tecnologia que matou ele que foi alguma outra coisa foi o mercado que mudou demais Christian tem até algumas perguntas aqui que estão vindo pelo YouTube das pessoas perguntando quais sistemas você recomenda hoje para analisar a produtividade para poder medir também os KPIs o que você utiliza tem recomendado no mercado cara isso é difícil mas tem um monte eu vou falar uma sopa de letrinhas aqui você pode usar no Excel sexta-feira agora eu vou mostrar para os empresários como você faz no Excel para fazer gráficos por exemplo de tendência para você fazer gráficos até que pode ser entendidos como de previsão para você saber o que vai acontecer que não vai você pode usar Excel eu gosto muito do Power BI a gente também vai dar aula de Power BI porque o Power BI é um super Excel um Excel com aminoácidos então ele tem dashboards ele calcula coisas pega dados automáticos você pode usar tem sistemas que você pode usar para inteligência artificial para simulações como o Orange que é gratuito você baixa o Orange pega os seus dados faz as simulações ali e ele gera coisas para você tem centenas de programas desses então assim hoje está muito barato isso você não precisa mais ser um experto em inteligência artificial a IBM a Microsoft a Amazon já fizeram isso mastigado para você você pega um menino de 16 anos que conhece muito bem de programação ele programa um sistema de inteligência artificial para você assim rapidinho maravilha maravilha bom pessoal a gente vai vamos encerrando por aqui caso tenham também alguma dúvida algumas perguntas podem estar enviando no próprio Instagram do Christian né Christian ali embaixo você colocou também o seu Instagram e também se vocês quiserem tem um amigo empresário que está precisando escutar tudo isso que o Christian falou compartilha essa palestra esse webinário ele vai estar gravado no nosso YouTube então TV BNI Brasil entra lá no YouTube TV BNI Brasil compartilha o link com seus amigos com os empresários para quem também está assistindo no YouTube se puder deixar o seu jóia lá e vamos divulgar Marcos com você legal agradeço aí Christian pela disponibilidade e foi fantástico eu estou vendo o pessoal elogiando o conteúdo tem gente que já comprou teu livro você já está muito legal estão até falando assim poxa podia ter tido mais gente vamos divulgar mais ou seja foi muito bom obrigado pelo teu tempo eu que agradeço vocês pelo tempo agradeço vocês que participaram aqui desse webinário a gente teve um tempo restrito mas como vocês falaram vocês podem me achar nas redes eu de vez em quando faço lives no Instagram no LS eu estou muito próximo respondendo todas as perguntas das pessoas que estão lá então é uma forma de você estar junto comigo e agradecer aqui eu tenho alguns alunos de cursos amigos pessoas Vânia o Cléo o pessoal que fez curso aqui o Alexandre tem uma galera aqui que fez alguma coisa já participou de algum curso nosso ou de uma palestra ou de um evento agradecer vocês que estão aqui me ouvindo novamente muito obrigado ao Matheus e ao Marcos pelo convite sempre que quiserem aqui eu estou junto com o Beninho falou valeu cara maravilha então tá pessoal muito obrigado a todos uma boa noite e até a próxima vamos lá Obrigado.